Um atleta artista ou um artista atleta? Arte e esporte tem mais cores em comum do que a gente imagina. É verdade. O coração do André é meio arte, meio esporte. A música entrou na vida dele ainda pequena, por influência da família. Já o esporte é uma paixão mais recente. Apareceu depois do acidente que o deixou paraplégico em 2000. Eu vivo o esporte aqui intensamente, é um negócio que eu gosto. Quando, às vezes, tem algum problema que não dá para vir, o carro quebra, sei lá. Alguma dificuldade que não dá para vir ao treino, eu já me sinto mal de não ter vindo ao treino. Parece que o organismo, o corpo pede. Entre os esportes de reabilitação, André descobriu o remo adaptado, que já faz parte do programa Paralímpico. O sonho de todo atleta paralímpico é participar de uma Paralimpíada. Ainda não foi dessa vez. Eu fiquei em segundo lugar na seletiva que teve para o Mundial de Munique. E era uma prova que classificariam os barcos para Paralimpíadas. Então, o que acontece? Eu fiquei na reserva, na seleção. Não tive a oportunidade de estar lá, de participar. Eu participei do processo, mas não cheguei no final. Acho que o Brasil foi bem representado. As adaptações são simples. O banco fixo, faixas para firmar o tronco e flotuadores de ar para que o barco não vire. Por segurança, André também não pode ouvir música dentro do barco. Até uma época que eu ia com MP3 no ouvido, mas eu fui chamado a atenção porque... Se alguém, de repente, tem um barco atrás, o rapaz avisar, olha a proa. Você vai na direção contrária, você não está vendo. E aí, se você tiver com alguma coisa no ouvido, como é que você vai saber que o cara está avisando que ele está atrás? Pode acontecer um acidente. Mas, em compensação, antes ou depois do treino, aproveita o cenário para curtir a outra grande paixão. Se tudo tem começo, se começa e acaba, eu tenho pena de vocês.